Ah, Carla, mas eu realmente preciso fazer avaliação física? É tão importante, né? Ou, é aquela avaliação que eu aprendi na faculdade? São os mesmos testes? Como que eu posso diferenciar minha avaliação do idoso em relação a um público adulto jovem? Entendam que não é a mesma avaliação que a gente faz com o público jovem. Então, muitas vezes, a gente aprende na faculdade uma avaliação física que tem como base dobras cutâneas, testes de resistência, testes adaptados. Porém, quando a gente fala em público idoso, o olhar para a população idosa é diferente. Então, os testes acabam sendo diferenciados, até porque os valores de referência também são. Então, desde o objetivo clínico, quando a gente fala em qual a minha meta com o meu aluno, os indicadores acabam sendo diferentes.